O aterro do Flamengo foi feito nos anos 50 e 60. O aterro do Santos Dumont foi feito nos anos 20. O castelo foi derrubado nos anos 20 para fazer o aterro do Santos Dumont. O castelo era o morro que foi derrubado para fazer o aeroporto São Sebastião. O castelo jogava lá e o morro ia desfazendo e caía aos prédios. Por que tem duas datas de comemoração do rei de janeiro? Por que tem duas datas de comemoração do rei de janeiro? Então, uma coisa é a data de fundação, outra coisa é a festa do padroeiro. A gente sempre comemorou 20 de janeiro, que é a data da festa de São Sebastião, que é o padroeiro. Mas a cidade foi fundada... 1 de março. 1 de março. A gente sabe disso por causa de uma carta de São José de Anchieta, porque, na verdade, as pessoas não tinham essa consciência. No século XX, houve um esforço da cidade de guardar suas memórias e tal. Então, uma das coisas que isso fez foi descobrir o lugar original da fundação. Por que o pessoal não tinha isso, claro. Falava que foi fundada...